Durante a tumultuada campanha de Pabllo Marçal à Prefeitura de São Paulo, muito se falou dele nesse canal e em muitos outros canais do YouTube. Agora que Pabllo Marçal já não foi para o segundo turno, ainda desenterramos mais esta, que com certeza é uma das opiniões mais polêmicas do ex-coach. Acompanhe e deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo. Eu estava ouvindo a declaração feita aí por esse moço e com quem eu já tive algumas conversas e fico profundamente entristecido com o fato desse menosprezo decorrente de uma incompreensão total e absoluta sobre o significado da cruz. Esse é um pessoalzinho que não teve condição de estudar a teologia básica que qualquer pessoa que se formou num curso de teologia séria, de qualquer igreja histórica séria ou que teve acesso a todas as leituras abundantemente, sabe fazer a diferença entre a crucificação de Jesus e a cruz de Jesus. A crucificação faz parte de um presépio e a crucificação não era algo novo. Em Israel, dos dias de Jesus e em todo o Império Romano, milhares de pessoas eram e foram crucificadas, era um anúncio, era um altidó, do tipo que diz não obedeça porque isso pode ser as consequências, a consequência pode ser essa com você. Agora, a cruz de Jesus é diferente das crucificações em massa que o Império Romano fazia porque a cruz de Jesus é o que você entende, é a primeira coisa, é o fundamento, de acordo com Paulo, é entender o significado da cruz, que não é tortura, crucificação, sofrimento, resfologamento, asfixia, tudo que a cruz produz. Eu podia te contar todos os aspectos médicos do que a crucificação produziria num crucificado. Mas isso aí não é o que o Novo Testamento enfatiza como tendo valor. Você não vê em momento algum no Novo Testamento um culto aos sofrimentos de Jesus, aos pregos da cruz, a lança que perfurou o lado dele, a coroa de espinhos, tudo isso é só descrição do presépio daquela situação. Mas a cruz? A cruz existe com crucificação ou sem crucificação. É o que o Novo Testamento ensina, quando diz que o Cordeiro de Deus, que é o Cristo, foi imolado antes de haver qualquer átomo criado no universo, foi imolado antes da fundação do mundo. Portanto, não tem nada a ver com madeira, pau, cruz e prego. Isso é coisa de quem não entendeu nada. Agora, tem um outro elemento, é que pessoas da mentalidade desse moço já me disseram, explicitamente, que na igreja deles, ou no lugar onde eles estejam, ou falem, eles nunca falam da cruz de Jesus porque dá azar. Porque como eles são vendedores de prosperidade, de não-doença, de programação neurolinguística, e agora, especialmente esse que acabei de mostrar falando sobre, de que aproveita a cruz, a crucificação, de que aproveita, ele agora também pratica o que eu estou chamando de feitiçaria quântica. Foi o que ele acabou de dizer, que não ganhou a eleição porque eles tinham que passar de chegarem a 23 na frequência quântica, na cidade inteira, na vibração das frequências quânticas, e eles não conseguiram passar de 18. Eu queria que ele me apresentasse o medidor quântico dessas frequências. Não conseguiram passar de 18, por isso ele perdeu a eleição. Para mim, isso é feitiçaria quântica. É usar o apelido científico da mecânica quântica para avacalharem a mecânica quântica, como eu estou vendo esse pessoal transformando isso tudo em esoterismo, enfim, feitiçaria, em magia, em todo tipo de misticismo pleno praticado em nome da mecânica quântica. Mas o que eu quero concluir é o seguinte, dizendo, o apóstolo Paulo disse, eu não me glorio em nada, 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 exceto e apenas, tão somente, na cruz de Cristo Jesus, para a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele diz lá em Gálatas, agora vem um garoto desse que não sabe nada, e vocês ficam querendo aprender não sei o que com ele, porque se ele não sabe nada sobre o significado da cruz, a diferença entre a crucificação como martírio e a cruz como conteúdo eterno, incomparável, pré-histórico, pré-metafísico, pré-qualquer definição que se possa fazer, ele não tem o que ensinar em nome de Jesus. E se ele não aprendeu isso, porque sem cruz também subsistem todos os nossos pecados, todos os nossos enganos, todos os nossos equívocos. Sem cruz não existe o perdão que nos é dado, não apenas para quem conhece a informação, mas para todo ser humano como vem sendo aplicado desde antes da fundação do mundo, para todas as criaturas que precisam de graça, de perdão, e para nós humanos, homo sapiens sapiens, e para qualquer outra criatura lúcido e consciente no universo, tudo o que diz respeito à reconciliação da criação com o Criador em todas as múltiplas dimensões da existência, decorre em razão da convergência de todas as coisas para a cruz de Cristo. Mas ele não sabe disso e diz que isso aí não tem nenhuma importância. Eu fico com muito medo porque vocês seguem essas pessoas, vocês ouvem essas pessoas e vocês ficam corrompidas de consciência espiritual, conforme também é a loucura e a corrupção e a grosseria e a brutalidade e a falta de entendimento e a tosqueza de todas essas pessoas e isso se espalhou pelo mundo. Você procure onde é a igreja que você vai e você ouve uma pregação sobre o significado vicário, redentor, inclusivo, aconchegantemente acolhedor, universal, da extensão do amor de Deus manifesto em Cristo, Jesus e na cruz. Onde você encontra? Só encontra a teologia da prosperidade, dinheiro, dízimo, isso, porque Jesus está morto nesse meio. E a declaração desse garoto é uma das provas de que Jesus está morto nesse meio. É triste, mas é verdade. Caião, vem cá, uma notícia aqui que está rodando na internet, que o Pabllo Massalva agora é candidato a presidente. Me mandaram um vídeo dele dizendo praticamente que estava se candidatando à presidência da República. Aí eu sei que ele falou lá no vídeo que está gastando uma grana preta e ele vem falando, vem falando, vem falando. Me disseram que ele tem reunido milhares de pessoas em estádios de futebol, mas ele tem o poder de tirar aí uns 25, 30% de votos do Bolsonaro. Capacidade ele tem. Ele é 100 vezes mais preparado do que o Bolsonaro. Ele é mais inteligente do ponto de vista cultural do que o Lula. Ele é infinitamente mais atualizado nas comunicações contemporâneas do que o Lula e do que o Bolsonaro. mas com quase certeza absoluta ele derrotará o Bolsonaro.